Nega! Na Índia. E paguei toda minha conta. 1700 contrapasso. Daí... Você vou preparar umas Cougs e não sei o que. E você leva pra lá. E vende. Sem... Quando você vender, você não passa. Pode que pareça. Então... Fechou lá filhão. É um terreno que eu tô preparando assim, ó. É uma quantia. Porque daqui a um dia vocês podem ir lá pegar mercadorias e vender aqui. E ganhar. Um bom soco em cima. E só por ser filha do nosso... Já veio o crédito. Ó! Já veio o crédito. Um crédito muito grande. Tudo bem? É. Eles, eles... Não tem um bem que você mandar. Eu chego lá. Eu pego a mercadoria e venho embora. Não dou cheque. Não dá merda nenhum preço. É outra coisa. Tá? Isso aí que me dá, velho. Isso aí me incomoda. É? É. Com a colicina quando eu tomo. Mas eu não tô tomando muito colicina. Eu tomo um dia sim, outro não. Não. Eu tomo um pouco...